Aleluia, boa tarde, né, ou bom dia, ou boa noite, que eu não sei o horário que você vai assistir, né, mas que Deus abençoe, que Deus guarda, né, a vida de vocês, que Deus proteja, que tem um domingo maravilhoso, né, Deus abençoe a vida de cada um, né, compartilha, comenta, escreve aí, aleluia, quero agradecer a vocês que me seguem aí na live, que vocês me seguem aí, aleluia, que Deus abençoe a vida de vocês, que tem um domingo maravilhoso, cheio de bênção, cheio de vitória, né, cheio de graça, né, Deus abençoe, Deus guarda, né, Deus dá um milagre, que fica na paz do seu Jesus, amém? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês gostam de deixar um like, se quiser ir no canal, ative o sininho de notificações, pra vocês poderem nem me der minha avó, comenta, compartilha pessoal, beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo, beijo! Glória a Deus!